Primeiro deixe-me agradecer à TMT que durante um ano nos deu o sinal, ok? Queremos agradecer, somos grandes aí à TMT, que durante um ano, não é? Ficamos quanto tempo na TMT? Mas tampouco, irmão. Ficamos quanto tempo na TMT? Um ano? Dois anos? Sim. Primeiro, permitam-me agradecer à TMT que durante dois anos nos concedeu o sinal, permitiu que o nosso sinal fizesse parte da sua plataforma a custo zero. Eu vou explicar por que nós não temos sinal na TMT. É importante explicar aos meus telespectadores. Eu gosto sempre de explicar aos meus internatos, aos meus telespectadores, para que depois não me cobrem, porque estou a ser muito cobrado. Estou a ser muito, mas muito cobrado. O meu celular não para de receber a chupa de mensagens, querendo saber por que nós não estamos com nenhum problema técnico na TMT. O que é que está a acontecer com a TMT? A TMT, quando iniciou o sinal, essa transição para a digital, ela falou com todos nós, os, assim, digamos, responsáveis das TVs, e apresentou aquilo que era o seu plano de funcionamento aqui na Tatatata. E uma das condições, ok, para fazer parte da TMT, assim, um show, a tua TV, nós devíamos pagar uma taxa mensal. No primeiro ano, nós negociamos, explicávamos a TMT, quero acreditar que muitos outros canais fizeram o mesmo, explicávamos a TMT que nós somos um canal novo, somos um canal que está a começar, e não temos dinheiro para pagar uma mensalidade. de princípio, era uma mensalidade, se eu não sou um erro, de setocentos mil mensais, no princípio, ou mais, tanto nós, que chegávamos a um entendimento na época, quando teve, explicávamos que nós somos um canal novo, não temos condições, é um canal que está a começar, e gerir um canal, ter um canal no ar, não é um trabalho fácil, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Primeiro são os colaboradores, nós temos aqui mais, não sei quantos colaboradores, não, afasta aí, saia em frente, temos não sei quantos colaboradores aqui no canal, a TV ainda não rende tanto assim, como vocês podem perceber, graças aqui a vossa audiência, o show do Fred, é que consegue sustentar esta TV, e como vocês podem ver, não temos tantos assim parceiros, para sustentar este canal. Irmãos, e é importante dizer a vós, que não temos outro sítio para ter dinheiro, nós dependemos dos nossos parceiros, para sustentar esta televisão, para esta televisão estar de segunda a sexta, ou de segunda a segunda no ar. Não percebi, parece que é o Gito, vai estar a fomentar.